Todos os dias, profissionais de saúde se expõem ao perigo de contágio durante o atendimento aos enfermos. Em um momento em que a proteção é fundamental, esses profissionais podem correr riscos, sem os cuidados necessários e sem os equipamentos de proteção individual. Para contribuir no combate ao novo coronavírus, professores e alunos da Universidade Federal do Paraná estão aproveitando o conhecimento em manufatura aditiva e produzindo em laboratório esses equipamentos. Estou falando aqui de dentro do nosso laboratório, onde a gente está trabalhando pesado na questão da impressão das máscaras, das máscaras de faciais, de proteção. A gente tem um grupo bem grande de pessoas que estão trabalhando com essas impressões 3D no Paraná inteiro, inclusive no Brasil todo, acredito que todo mundo que tem agora, nesse momento, uma impressora 3D está trabalhando forte nessa questão da impressão, principalmente das máscaras. E depois também iremos trabalhar no projeto dos respiradores. Bom, por que essa máscara é extremamente importante nessa primeira aproximação com essa pandemia que a gente está vivendo de Covid-19? Porque as pessoas que irão trabalhar na recepção e no tratamento dos pacientes, elas recebem, de fato, o primeiro contato com pessoas extremamente contaminadas. E o que a gente tem que prezar é para que os profissionais da saúde, eles estejam muito bem protegidos para que eles não pereçam e continuem o seu trabalho aí no tratamento dos doentes. Para o enfrentamento ao novo coronavírus, a doutora Michele Baldin apresenta alguns equipamentos de proteção para o rosto do profissional. A recomendação básica é que cada profissional utilize uma máscara N95 ou PFF2, um óculos de proteção individual. E, preferencialmente, pode ser utilizado uma face shield, assim como essa que estou aqui em minhas mãos, que foi produzida através de impressão 3D. Essa máscara tem sido de extrema importância para nós profissionais da saúde, já que há escassez da máscara N95, tanto no Brasil como no mundo, o que faz com que possamos utilizá-las por um período de 7 dias, o que tem sido recomendado por grandes instituições públicas e privadas. Eu vou colocar os materiais de proteção para que todos vejam como que nós ficamos após a paramentação. Essa máscara precisa ser bem acoplada no rosto. O óculos precisa estar bem fixo. E é importante que a face shield contenha esse espaçamento entre a testa e o acetato, para que os materiais que estão por baixo sejam acomodados de maneira confortável. A técnica utilizada para a produção das máscaras de proteção já é conhecida de diversos laboratórios da UFPR. É a impressão 3D. No início a gente tentou trabalhar bastante com a otimização do processo, bem confortável para a pessoa que vai estar utilizando, e otimizar também a velocidade de impressão. Nesse momento a gente já tem algumas máscaras prontas, alguns suportes aqui, como vocês podem observar, e aqui como vocês podem ver as impressoras estão funcionando o tempo todo, e a cada impressão a gente consegue produzir duas máscaras completas. A iniciativa é também um instrumento para desenvolvimento de competências nos alunos. O Ederson é aluno do quarto ano de Engenharia Agrícola, e se diz orgulhoso por poder participar do projeto. Quando eu fui chamado semana passada pelos professores Michael e Padilha, para poder ajudar a desenvolver o produto, eu não pensei duas vezes, vim para a universidade, a gente está desde semana passada pensando no melhor modelo de máscara que possa tanto proteger, mas que possa dar conforto para as pessoas que vão utilizar, que pode ser tanto atendentes como os médicos, que estão frente a frente combatendo o Covid-19. Para mim como aluno, não tenho experiência melhor, porque a universidade me proporciona os materiais necessários para que eu possa desenvolver o produto e todo o auxílio, e sem falar que eu estou podendo ajudar nessa pandemia que está acontecendo, a desenvolver um produto que possa ajudar as pessoas a não contrair o vírus, a não se contaminar. Além dos campos de Jandéia do Sul, Palotina e Curitiba, outras instituições também participam do projeto colaborativo, que até o momento já recebeu a encomenda de 20 mil máscaras. Eu acho que isso é uma maneira de a gente retribuir um pouco para a sociedade, nós estamos falando de pessoas envolvidas no ensino público, na universidade pública, com expertise para desenvolver trabalhos utilizando essas tecnologias, e é importante num momento desse a gente contribuir com a sociedade, e dar um retorno para a sociedade. Então, por isso que isso me motivou a adotar, a ter essa iniciativa, a ajudar nessa causa.